Vamos começar o programa de hoje já com essa entrevista exclusiva que eu prometi a vocês, aquela pitadinha de polêmica que eu sei que vocês adoram. Eu vou explicar. O senador Ciro Nogueira, presidente inclusive do Progressistas, afirmou que o partido jamais vai integrar e apoiar o atual governo Lula. A declaração que movimentou o mundo pantanoso da política brasileira foi dada ao comentar sobre a possibilidade do deputado André Fufuca virar ministro do governo Lula. Para contar essa história direitinho, tim-tim por tim-tim para a gente, já está conectado o homem, o senador Ciro Nogueira. Senador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E a pergunta que eu, Antônia, Felipe, Mano, Jotinha e toda a nossa audiência quer saber é a seguinte. Um Fufuca vai para o governo ou não vai? Bom dia, é um prazer estar novamente com vocês. Olha, se depender de mim, se depender dos conselhos que eu dei, não. Eu acho que nós somos de um partido político que integrou o último governo, do presidente Bolsonaro, eu fui um ministro da Casa Civil. Acho que a grande maioria do partido tem um papel de oposição, que é um papel importante no país. Uma oposição diferente, fazer uma oposição não ao país, mas sim ao governo. Tentar corrigir os rumos. Nós somos de um partido político que não torce contra o avião, porque nós estamos dentro do avião. Nós queremos que o nosso país dê certo, nós temos uma oportunidade de ouro, que o Brasil acerte, que volte a crescer, que volte a ser uma referência mundial na produção de alimentos. Aproveitar esse momento que o mundo está de falta de energia e nós tornarmos também um grande produtor de energia mundial. Então, nós temos que trabalhar para que não adianta ficar esperando as coisas acontecerem daqui a três anos. O Ciro, deixa eu tirar uma outra dúvida sobre um bafafá político que está rolando. Vocês sabem que eu e Felipe Campos adoramos um bafafá político, certo? Os bafafás políticos dão um tempero de entreter que a política brasileira precisa. Eu ouvi dizer que o Tarcísio pode sair do Republicanos e ingressar no seu partido. Tem verdade nessa história? Olha, seria um fantástico o nosso partido. Por causa do Fufuca, hein? Que, para mim, hoje, deve ser o próximo presidente da República, se Deus quiser. Acho que ele está em primeiro lugar na nossa opção. Mas ele falou que não quer, né, senhor? Ele falou que não quer ser candidato, né? Eu acho que ele tem que dizer isso agora. Seria loucura ele falar isso agora. Ele tem que focar, e ele está fazendo muito bem nisso, em governar São Paulo. Ele está governando muito bem. Eu tenho acompanhado muito a política de São Paulo, mais presente aí em São Paulo. E ele tem sido... No interior, ele já está praticamente em unanimidade. Na capital, que ele perdeu a eleição na capital, ele já está muito mais forte do que o Lula. E ele só vai ter real possibilidade de ser presidente da República se ele for um grande governador de São Paulo. Então, ele tem que focar aí na gestão. Ele não tem que ser candidato a nada fora de ser o melhor governador da história de São Paulo. Então, eu acho que, estrategicamente, ele jamais vai dizer que quer ser candidato a presidente da República. Mano Ferreira. Senador, eu vou embarcar na metáfora que o senhor usou. O senhor disse que estamos todos no mesmo avião, o Brasil precisa decolar. Mas aí a pergunta, qual é o papel do PP nesse avião? Aceita ser comissário de bordo? Aceita ser... Em outras palavras, se o Fufuca decidir entrar no Ministério, o que é que o partido faz com ele? Ele vai ser expulso? Não, nós não temos o perfil de expulsar ninguém do partido. Agora, ele vai ser afastado das decisões partidárias. Ele não vai participar de nenhuma decisão partidária. Até a legislação obriga isso. Eu, quando fui assumir a Casa Civil, saí até entreguei o comando do partido para o próprio Fufuca. Eu tive que me afastar das decisões partidárias. Eu espero que isso não ocorra, porque esse é um governo que eu não acredito, um governo que bate cabeça, teve uma oportunidade de ouro, saiu de uma eleição mais disputada da nossa história, mas com um respaldo, poderia estar fazendo as modificações que o país precisa, está jogando todo o capital político fora. Faz muito tempo que eu não vejo um governo que fosse tão apoiado pela mídia. Tem algumas televisões aí, que não é o caso de vocês, que parece às vezes a TV Brasil, apoiando o governo. Então é muita coisa que eles poderiam ter aproveitado e estão jogando tudo isso fora. Senador, com todo respeito, a sensação que dá é que o senhor diz, não, a gente não gosta desse governo, mas se o Fufuca quiser entrar, ele se afasta da direção partidária, mas, então ele pode virar ministro. Então o Progressistas aceita ter um ministro do governo Lula filiado ao partido. Não vira uma coisa só, a gente faz de conta que ele não tem influência, mas ele assume o ministério lá e a gente concilia tudo. Não é essa a sensação que passa para o eleitor? Olha, eu não vou negar que é desconfortável. Se depender de mim, isso não vai ocorrer, certo? Mas eu não sou o dono do partido, eu sou o presidente do partido, tem uma influência muito grande. Nós temos esse perfil no nosso partido de não expulsar pessoas que têm divergência de opinião, divergência de pensamento, e é uma realidade que eu espero que não ocorra. Pelo que eu estou vendo, porque eu nunca vi, olha como é a loucura desse governo. Eles anunciam, o ministro não sabe nem qual é a pasta. É como se voltasse um jogador e disse, olha, você pode ser ponta esquerda, mas pode ser goleiro, pode ser lateral direita. E até hoje, o jogador mais próximo que eu vi a isso foi o Pelé, que era um deus, mas não jogava de goleiro, de lateral esquerda, não. Então, é mais ou menos isso que está ocorrendo. É um governo que não tem, pouco que não tem, que escolhe os seus ministros, os seus auxiliares, não pelos perfis da pessoa, mas para passar um perfil de acomodação. Fala, Antônio. Está gato, hein, senador? Opa, minha amiga, como é que vai ser? Você está gato, hein, senador? Me dinorinha o cabelo que me fizeram hoje, pelo amor de Deus. Olha, deixa ele falar, se o Tarcísio for para o PP, eu vou também, hein? Eu vou junto. Para onde o Tarcísio for, eu vou. Então, agora mais um motivo, mais um motivo para me trazer ele. Para levar o Tarcísio. Primeiro, eu estou gostando de ver você aí, está batendo no governo. E eu acho o seguinte, você é aquele que vai falando no ouvidinho, os meninos vão tudo ouvindo, eu acho que vão fazer o que você quiser. E outra pessoa que eu gostaria que você levasse para o PP é o Cleitinho. A gente está apaixonado pelo Cleitinho. Ah, Cleitinho é tudo. Cleitinho não está no progressista? Não está no PP. A gente vai fazer uma força para o Cleitinho ir para o PP, porque eu acho que o Cleitinho está no Republicanos ou Pérez, sei lá. A gente tem que pegar essa turma boa toda e tem que pegar essa turma boa toda. Eu tenho ambício a entrevista com ele, viu? Ah, você gostou? Gostei. E também quando ele ressaltou o conselho que eu dei a ele. Foi, foi. Do nada ele falou do Ciro. Eu falei, mas esse Ciro, ele é bom de conselho mesmo? Vou pegar uns conselhos com esse Ciro aí. Você está articulando bem, Antônio. Olha, conheço desde que nasci. Esse aqui, ele vai e fala baixinho no ouvido e o que ele falar tem que ouvir, porque o cara é político e ele faz direitinho a coisa. Ô, 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 Ciro, diante de tudo que a gente tem visto aí, o fulano está preso, acusado de não sei o quê. E a coisa não anda. Essa CPI vai prendendo e vai prendendo e a coisa não acaba nunca. Eu acho que dia 24 de dezembro a gente vai estar falando disso. Como é que você tem visto isso tudo? Porque, assim, me parece dois pesos e duas medidas, né? Quem realmente tinha que estar lá depondo? Quem realmente também tinha que estar preso até dizer o que aconteceu ou não está? Como é que você vê isso tudo, Ciro? Bom, eu não tenho, sinceramente, eu não tenho muito focado o meu trabalho. Perdido tempo com isso, né? A atuação parlamentar nesses temas aí. Não são temas... As pessoas já estão um pouco cansadas, sabe? Foi aquele momento triste ali da vida pública nacional. Ninguém queria que aquilo ocorresse. Mas nós temos que virar essa página. Poxa, tem tanta gente passando fome, sem emprego, sem saúde. E nós preocupados com isso. Às vezes a grande mídia, em vez de estar falando do que interessa mesmo na vida das pessoas, o que pode melhorar a vida das pessoas, nós ficamos perdendo tempo aqui no Congresso Nacional, no Governo Federal, com esses temas. Eu espero que as coisas sejam esclarecidas o mais rapidamente possível. Os culpados sejam punidos exemplamente. As pessoas que sejam inocentes sejam rapidamente soldas, porque não tem nada mais triste do que ver um inocente pagando uma pena por algo que ele não cometeu, né? E vamos virar essa página. Vamos tratar mesmo do que o país precisa, né? Que é crescer, cuidar da nossa gente. Para fechar, Jotinha, por favor. Bom dia, senador. Tudo bem? Senador, gostaria de voltar ao assunto das eleições fazendo uma rápida pergunta acerca do último pronunciamento do governador Tarcísio, em que ele disse que ele não tem interesse em concorrer às eleições. Naturalmente, o sucessor do Tarcísio diante dessa negativa seria o candidato Zema. Aliás, o governador Zema, possível candidato à presidência. Contudo, o partido do Zema, durante a gestão do governo Bolsonaro, chegou a ser favorável ao impeachment do ex-presidente. Eu gostaria de saber se já há algum tipo de conversa, de possível migração do Zema para algum partido mais satélite do bolsonarismo, ou se para você seria confortável defender o Zema ainda num partido que for favorável ao impeachment. Eu não vejo o menor problema. O novo, agora está com um novo comando. Eu tenho até conversado com o novo presidente, com o Eduardo. Eu tenho uma admiração enorme pelo governador Zema. Fez um grande governo, está fazendo um grande governo em Minas Gerais. Foi muito, foi uma das pessoas mais importantes. Quando o Lula andou muito próximo de ganhar a eleição no primeiro turno, e achavam que no segundo turno ele ia ganhar facilmente, nós fizemos uma grande campanha, uma campanha, se nós tivéssemos feita a campanha do segundo turno. No primeiro turno, a eleição teria sido outra. E uma das pessoas mais importantes na campanha do presidente Bolsonaro no segundo turno foi o governador Zema, pela dedicação, pelo que ele enfrentou lá em Minas Gerais, comandou a nossa campanha. Então eu tenho uma gratidão enorme pelo que ele fez. E o próprio presidente Bolsonaro tem um carinho enorme pelo governador Zema e ressaltou isso. Almoçou comigo ontem lá na minha casa e ressaltou isso. Então eu acho que nós temos que unificar todos esses quadros. Eu coloco que o político tem fila, porque hoje o nome mais forte é o governador Tassiz, o Zema, acho que a ministra Tereza, que é um nome que nós vamos colocar pelo progressista na mesa para a discussão. Se fala muito hoje numa chapa Tereza com o Michele. Estava na hora, talvez, das mulheres assumirem esse país. Então, o nome, o Ratinho, que é um grande nome aí. O problema do Ratinho é a questão partidária, não sei se o partido dele daria a legenda. Mas eu acho que aí tem um neto na Bahia, tem o Eduardo Leite. Nós temos que unificar o centro com a direita do nosso país. E aí, fatalmente, nós ganharíamos essa próxima eleição. Eu costumo dizer que o maior eleitor do Brasil é o anti-Bolsonaro e o anti-PT. Então, se tiver alguém que incorpore isso tudo, esses dois extremos, pegando o centro, nós ganharíamos essa eleição facilmente. E é isso que eu vou trabalhar nos próximos três anos para que ocorra no nosso país. Muito bem. Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show desta quinta-feira. Ciro, valeu. Eu que agradeço. Só uma coisa, Antônio. Você convidou os seus amigos aí para conhecer a praia mais charmosa do Brasil, que é Barra Grande? Eles ficaram... Foi com muita inveja de mim, viu? Quando eu estava lá naquela casa ali, naquela praia ali. Eu tinha que mandar o voucher. O Ciro... Eles querem ir. A Antônia é a única integrante desse programa que faz o programa da praia e de biquíni, irmão. Não tem ideia o que quer. É por isso que tem muita audiência, viu? Não acredito. Ciro Nogueira, muito obrigado. Eu vou ver se eles merecem, aí eu levo. Tchau, Ciro. Valeu, viu? Um abração para você. Tchau, querido. Gente, olha só. Vamos girar o assunto.